Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje contando um pouquinho da minha história, em especial e depois dessas duas histórias tão bonitas e tão tocantes que eu acabei de ouvir aqui. Fernando, obrigado pelo convite. E queria falar que você é um cara realmente empreendedor, que fomenta o empreendedorismo. O Fernando, eu me lembro que você ainda estava na faculdade, a gente começou os primeiros papos sobre oportunidades no mercado da saúde. Eu sou o João, eu sou médico, sou clínico, sou geriatra, continuo ligado aqui à Escola Paulista de Medicina, mas empreendo um pouco em saúde já há algum tempo. Como é que passa? É o de baixo? Bom, foi tão falado em propósito, eu trouxe uma figura aqui para depois cada um refletir e ver qual é o seu, mas o mais importante disso é cada um encontrar o seu verdadeiro propósito. O que te faz realmente levantar cedo da cama? O que te faz realmente aguentar todas as adversidades, as dificuldades? E continuar seguindo em frente? Porque, para a gente empreender no Brasil, é extremamente difícil. É estar aqui o doutor Evaldo, que já passou por tantas etapas aí, sobreviveu e construiu uma história de sucesso, mas não é fácil. A gente viu todos os pulos que ele deu aqui, mas deve ter tido muito tombo nessa história para poder chegar até aqui. A minha primeira história de empreendimento foi quando eu estava terminando a residência de geriatria e comecei a conversar, a tomar um café de uma forma bastante informal com os alunos do sexto ano e os residentes que estavam também saindo ali da faculdade e começando a encarar o mercado de trabalho. Então, como é que consegue um emprego? Como é que vai atrás de um plantão? Como é que monta um consultório? Como é que precifica uma consulta? Como é que contrata uma secretária? Como é que abre uma empresa? Porque, dentro da área da saúde, a gente vai passando e sai com uma formação bastante assistencialista, com um pouco de viés acadêmico, mas quase nada do ponto de vista de administração. E aí eu também não tinha nada desse conhecimento, mas tinha uma curiosidade, uma vontade de ir atrás disso. Comecei a ler um pouco, conversar com outras pessoas de outras áreas, áreas de administração, o pessoal da GV, na época, me ajudou bastante. E aí montei uma primeira empresa chamada Sigma, que tinha ali o símbolo da somatória, porque ela agregava muito. Eu comecei a montar equipes de saúde, pequenas equipes, para equipamentos públicos. Então, para UBS, para CAPS. Na época estavam surgindo as AMAS aqui em São Paulo, então ajudavam a montar essas equipes. E, no começo, duas grandes dificuldades vieram e me trouxeram ali, se aparentaram como barreiras para mim. A primeira delas é que, quando você monta uma equipe para uma área bastante periférica da cidade, é difícil você manter a coesão dessa equipe. E aí eu fui entender qual era o problema. E aí eu comecei a perceber que as equipes não se falavam entre si, que, às vezes, cinco, seis médicos trabalhavam no mesmo espaço físico e mal sabiam o nome do colega. Então, quando você identifica isso, quando você começa a entender qual era a real dor, eu falei, bom, então vamos começar a montar essas equipes por algum ponto de sinergia, algum ponto de coesão que possa existir entre eles. E aí a gente foi recompondo essas equipes. E aí, quando você está em uma equipe que você conhece o seu parceiro, você conhece o seu colega, você tem um vínculo, você não vai deixar ele na mão. E as equipes foram ficando cada vez mais coesas, com isso o índice de falta caiu e o índice de produtividade cresceu bastante. O segundo foi que eram médicos recém-formados de ótimas universidades, mas ainda sem o traquejo do mercado. Como é que você encara um plantão aí, às vezes uma emergência, quando você sai ali e está dentro da faculdade, você está amparado de todos os lados. Quando você tem um carimbo e cai no mercado, essa história muda do dia para a noite. Então, na época, a solução que eu criei foi montar um apoio à tomada de decisão. Era um celular mesmo. Então, tinha alguns amigos, cada um ficava responsável pelo plantão da discussão do caso e algumas especialidades. Então, se esse médico tinha alguma dificuldade lá na hora do plantão, ele podia ligar e discutir o caso com a gente. Isso aqui também reforçou todo o respaldo, todo o apoio e fez com que a empresa crescesse e perdurasse bastante. E aí, esses médicos foram se especializando, quem era clínico foi se tornando endócrino, geriatra, dermato e por aí vai. E começou, então, a necessidade de... Eles começaram a me procurar e falaram, e agora? Agora que eu me especializei, não quero mais dar plantão, como é que eu vou montar meu consultório? Como é que eu faço a divulgação de uma forma ética? Tem tanta regulação, coisa que a gente pode, que a gente não pode fazer. E aí eu tive a ideia, já era um apaixonado pela tecnologia, e falei, bom, era vidrado num aplicativo americano que fazia reservas de mesas para restaurantes, que era um open table. E lá eu falei, bom, eu acho que posso fazer alguma coisa parecida aqui com essa história. E aí surgiu a ideia de eu montar uma plataforma online, que foi a consulta Clique, ela começou como consulta NumClique, onde eu queria aproximar pacientes de médicos. No modelo tradicional, lá nos 2010, por aí, o paciente ligava para um consultório, muitas vezes a secretária não falava nem bom dia, boa tarde, e falava, é particular ou convênio? E aí depois, falava, olha, é particular e tal, então eu tenho uma consulta para hoje. Mas o modelo era muito dependente da secretária, então é ela que passava aqueles horários e o paciente ficava meio refém deles. Ou ele se encaixava naqueles horários ou ele ia procurar outro médico. Aqui com a plataforma, eu queria começar a conhecer um pouco de cada lado desse encontro e trazer as ferramentas para que esse encontro pudesse acontecer de uma forma mais assertiva. Então, do lado do paciente, ele poderia conhecer o médico. Então estava lá a fotografia dele, a faculdade que ele se formou, o currículo dele, que hospitais ele está cadastrado, e quais são os principais, quais são os horários que ele poderia disponibilizar. E o paciente poderia fazer isso no conforto da casa dele, aumentando até a chance de ele comparecer na consulta, porque ainda tem um índice de não comparecimento, um índice de não show muito alto. Bom, para fazer curta essa história aqui, que foi longa, essa empresa saiu bastante à frente do tempo aqui no Brasil, mas eu acabei levando essa iniciativa para outros três países, para Portugal, para Romênia e para a Espanha, onde lá continuam, e cada uma foi se desenvolvendo com uma certa particularidade. em Portugal, ela hoje virou um principal RP de consultórios, um sistema para fazer gestão de consultórios. Na Espanha, ela se diferenciou com o marketing médico, e na Romênia, eles usam bastante como cupom de desconto para fazer check-ups. Bom, aqui no Brasil, como ela ficou andando de lado, na hora que eu olhava, tinha mais de um milhão de horários disponíveis, e quase ninguém marcava, ou os poucos que marcavam, muitas vezes não compareciam na consulta. Aí eu tive a ideia, falei, bom, e se eu pegar esse horário que está perdido e doar para uma pessoa que precisa e não pode pagar? Aí nasceu a história do Instituto Horas da Vida. Ele nasceu como o braço de responsabilidade social da consulta clique no início, e exatos nove meses depois ele se torna uma plataforma totalmente independente com uma associação e uma ONG. Hoje o Instituto, que começou com cinco médicos, tem mais de 3 mil profissionais voluntários em 31 especialidades diferentes e atende, do outro lado, pessoas que vêm encaminhadas de outras ONGs. Hoje são 12 ONGs com público estimado de 120 mil pessoas. Nesse ecossistema hoje são 3 mil voluntários que atendem, na outra ponta, 120 mil pessoas. O foco do Horas da Vida é a atenção primária, então tudo que está fora do hospital. E a gente conseguiu conectar e criar um hub para envolver todos os outros atores da saúde. Então está aí o Fleury, que também dou exames, os outros laboratórios também dou exames, universidades trazem as medicinas júnior, ajudam aqui na segunda opinião, hospitais, óticas, indústria farmacêutica que dou medicamento, rede de farmácias que distribuem esse medicamento de forma gratuita. E a gente fez tudo isso aqui criando uma metodologia do ciclo do cuidado, onde a gente põe o paciente, de fato, no centro dessa história. E quando um paciente está doente, ele se encontra muito apequenado, existe uma assimetria de conhecimento muito grande, a gente está aqui para apoiar, para que ele possa dar esses passos da melhor forma e ser mais resolutivo do ponto de vista de cuidado. Então, como é que funciona? Em poucas palavras aqui. Assim que uma ONG... Por que ONG? A gente funciona no modelo B2B aqui. Então, quem faz o papel da empresa é uma outra ONG. Porque se eu tenho de cá um banco de mais de 3 mil médicos doando horas, e do outro lado 150 milhões de pacientes que dependem exclusivamente do sistema público, como é que eu vou escolher quem que pode e quem que não pode? É muito difícil. Então, na época, o Gilberto de Mestay, um jornalista, um padrinho aqui do programa, desafiou e falou olha, por que você não doa isso para outras ONGs? A demanda está lá também. No Brasil são mais de 800 mil ONGs. Cria-se um critério de qualidade para ver qual ONG é elegível, faz um trabalho sério para fazer a parceria. Mas a ONG fica com o papel de selecionar, do ponto de vista socioeconômico, quem pode e quem não pode passar pela consulta. Então, quem pode passar? Um paciente assistido por uma ONG, que tem a renda familiar de até 3 salários mínimos, que esteja inscrito no SUS, que tenha tentado resolver o problema dele e não tenha conseguido. Daí ele vem para cá. Já foram mais de 60 mil atendimentos gratuitos, em várias áreas, com bastante resolutividade. Então, quando a ONG entra, a primeira etapa é fazer um mapeamento populacional, conhecer qual a demanda dessa comunidade que está entrando, para a gente casar com a oferta de cá, para levar conhecimento no primeiro momento. E depois, por meio do assistente social dessa ONG, porque existe um índice de analfabetismo muito grande, se deixar só para o leigo fazer isso, muitas vezes ele pode se perder aqui, ele faz o pedido de consulta. Isso aqui começou tudo no papel. Está aqui a Elisângela, que é a diretora do instituto, que acompanhava com a gente no final de semana, quando eu tinha que imprimir as fichas e receber os fax. Mas isso aqui hoje funciona, felizmente, em uma plataforma completamente digital, que pode ser acessada de qualquer lugar, porque está na nuvem. Então, uma vez que essa solicitação de consulta é feita, ela cai para um voluntário, que é um médico voluntário triador, para entender realmente qual a demanda e encaminhar para o voluntário que vai fazer o atendimento. Esse paciente é preparado para a consulta, porque a gente aprendeu que isso também aumenta a efetividade da resolução do caso, porque é muito comum chegar lá, um paciente para a consulta, o médico pergunta, e aí, qual a medicação que a senhora toma? Ela fala, um do branco e dois do azul. E aí está tudo perdido. E essa é uma hora que não dá para perder. O médico está doando aqui o que ele tem de mais precioso, que é o tempo e conhecimento. E o paciente, muitas vezes, não tem o recurso para pagar o vale-transporte. Então, a gente tem que ser bastante efetivo para resolver. Então, essa consulta acontece, e depois da consulta, a gente faz aqui um fechamento para ver, você entendeu qual o problema de saúde? A gente tem estatísticas que mostram que quase 70% das pessoas saem da consulta sem saber o que tem. E depois, a gente ajuda a ver, se foi pedido algum exame, qual o parceiro que pode oferecer esse exame. A gente sabe que os laboratórios têm lá o espaço bastante ocioso, muitas vezes ocioso, no período da tarde, então a gente vai casando a oferta e demanda. E ajuda a pegar medicamento gratuito, que no SUS tem uma... A medicação básica consegue ser bastante resolutiva. Bom, para finalizar aqui, eu queria só ilustrar o caso do Micael. O Horas da Vida, felizmente, teve bastante reconhecimento na mídia, acho que nos principais canais de comunicação, a Globo, em todos os canais de mídia, mas esse foi um dos casos que mais me marcou. Foi em outubro de 2013, o Micael, esse menininho aqui, que veio de uma ONG, que era uma ONG judaica, a Unibis, ele estava em uma fila de espera do SUS há mais de um ano para passar com um neurologista. A hipótese dele era autismo. Então a mãe sofria com o menino porque não conseguia passar nas consultas, ele sofria bullying na escola, não conseguia aprender, chegava na escola e ia sentar lá no fundo porque ele já não tinha mais condição de ficar na frente, porque sofria ali o comentário dos meninos que ele não sabia aprender. Quando ele veio para a gente, a primeira coisa é que ele falava vamos olhar para a pessoa e não para aquele pedaço de papel que estava escrito ao neurologista. E, para nossa surpresa, com nove anos, a gente foi o primeiro em saber se ele escutava e se ele enxergava. E aí a gente vai ver que ele tinha nove graus de miopia e que o campo visual dele era pouco mais que uma caneta Bic aqui na frente. Daqui para frente era só um borrão. Então, quando você para para entender qual é a verdadeira queixa? Olhar para a pessoa e resolver o problema de quem está na sua frente, conseguir uma consulta de oftalmo para tratar uma miopia, para fazer uns óculos, um parceiro que doou os óculos e, no acompanhamento daquele ciclo que vocês viram, nos próximos seis meses, ele se mostrou uma criança completamente normal. Então, quantos Micaels a gente não tem aí? E, às vezes, com um pouquinho, com a hora de cada um, com a inteligência de cada um, com o propósito de cada um, a gente não pode fazer diferença para muita gente. Eu convido depois todo mundo a entrar no horasdavida.org.br, tem lá as informações de como podem ajudar, participar e um pouco mais da história. Obrigado, gente! Obrigado, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma